...feira nessa tarde boa, pra que prospere, pra que leva força, paz, saúde, união Fazer umas orações hoje pros hospitais, pra aqueles que tão sofrendo, pra aqueles que tão doentes E pedir também, eu sei igual eu falei no médio, tem muitos médios aí Então deixa, gente, se você quer ser um bom médio, começa, começa igual eu falei no outro vídeo Pra poder a gente ajudar as pessoas, pra gente prosperar com as pessoas Então hoje vamos fazer uma força pra união de serviço, pra paz, pra união de serviço, pra saúde Entendeu? Então estamos aqui pedindo isso, essa força E quero te ajudar você a ser um bom médico, quero te ajudar sim Mas dê um momento que você não esteja envolvido com a bebida Não sou contra quem bebe não, mas o médio beber, ficar pros bairros, não pode Às vezes você precisa de um médio ali, ele tá tonto, como é que vai fazer? E as pessoas depositam aquela vida na nossa mão, né? Então começando hoje com a prece que nós vamos fazer hoje à noite Pra dar aquela força, pra ver os caminhos de serviço do povo A paz e a saúde, né? Então fica aqui, meu boa tarde pra vocês